Olá, turminha do primeiro ano A da tia Flávia e primeiro ano B da tia Márcia! Estamos sentindo falta de vocês! Esperamos que todos estejam bem! Crianças, na aula anterior, tia Márcia trabalhou com vocês a família da letra N, algumas palavras com letra N e a escrita com letra cursiva. Na aula de hoje, vamos reforçar o que a tia Márcia trabalhou na aula anterior, ok? No caderno semestral, vocês vão ler o texto com atenção. Na atividade número 2, vocês vão copiar o texto nas linhas que estão aqui embaixo. Na atividade número 3, vocês vão responder as perguntas. Mas como eu vou fazer isso? É só marcar com um X a resposta certa. E no número 4, vocês vão separar as palavras e depois escrevê-las novamente com letra cursiva. Primeiro ano A e primeiro ano B. Tia Flávia trouxe um outro texto para enriquecer a nossa aula. E eu vou fazer todas as atividades. Prestem atenção! Número 1, leia com atenção. Nicolas fez um bolo. O bolo é de banana. Hum, que delícia! Agora, eu vou copiar o texto com letra cursiva nas linhas que estão aqui embaixo. Começamos o texto com letra cursiva, maiúscula. Deixo um espaço para escrever a outra palavra. Fiz um bolo. Acabei a frase, coloco o ponto final. O bolo é de banana. Número 3, responda. Letra A. Quem fez o bolo? Neide? Nádia? Ou Nicolas? Ah, muito fácil! Foi o Nicolas. Então, eu marco um X na resposta certa. Letra B. O bolo é de limão, banana ou fubá? O bolo é de banana. Então, é só fazer um X na resposta correta. E por último, separe e junte as sílabas das palavras abaixo. Fazer com letra cursiva. Letrinha A. Nicolás. Ni co las. Na hora de escrever a palavrinha, as letras ficam de mãos dadas, porque elas são amigas. Letra B. Banana. Ba Na 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 Banana. Primeiro ano A e primeiro ano B. Continuem exercitando a leitura e a letra cursiva no caderno semestral. Beijos!